Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô gravando aqui mais um vídeo, gente E hoje eu quero mostrar o caminho Que leva pra gente ir lá comer E no momento aqui tá indo almoçar Então vem comigo Vamos almoçar, você está com fome? Com mim, tem muita piscina e tal E fome Lá é o elevador, lá na frente, né? Então vamos, a gente saiu do quarto ali, ó Quarto, 800 Então vai saindo 10, 11 Partiu Corredor Aí já abriu o elevador Vamos entrar no elevador Aqui, aqui tem Copa Baby Isso aqui a gente vai mostrar depois Pra vocês, quando a gente for mostrar o quarto A gente vai mostrar a Copa Baby Pessoal, a Lané Não tem problema, agora aperta o menos E o 1 Isso Você já tinha? Isso, já E onde a gente vai, então? Pra não cair lá Deixa a mamãe pôr aqui na sua fama Na sua dinâmica Isso é um elevador Oi? Deixa eu aparecer O Todos? Oi, Anny Oi 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 Já chegou no 1 Já chegou no 1 Já chegou no 1 Não é nesse Vai no menos 1 Até o próximo Mezanino, sala de jogos, brinquedos, academia, spa A gente vai ter vídeos no sala de jogos, brinquedoteca Isso aí A gente está no Wendham Não é esse Bye Ai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a mamãe está fazendo com a chapa. Vamos lá pegar aqui. Tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí